E aí pessoal do YouTube, aqui é o Lucas falando com mais uma videoaula, agora eu vou mostrar para vocês como que salva um arquivo, qualquer coisa né, no Photoshop com um JPG, você vem né, novo, coloca cores RGB Aqui ó, e 8 bits, aí você vem, ok, beleza né, aí quando você dá o ok né, você vem em arquivo, quando você terminar, você vem em arquivo, salvar como Aí vai estar todas as opções para você, ó, disponíveis, você vem aqui ó, JPG, opa, JPG e putz Já era, falou pessoal, daqui a pouco eu vou, mais uma videoaula, tchau